oi tudo bem seja bem vindo ao Fuscas por aí e hoje eu vou te contar a história do pedro ele queria comprar o fusca que era do avô mas os pais não deixaram oferecimento a caça e autopeças pneus technique e ponteiras rodrigues olá pessoal prazer meu nome é pedro espajari tenho 25 anos pedro você é nadador senado pelo clube pinheiros isso é a 11 anos eu tive a idéia né genial com 14 anos de vir para são paulo né atrás de um sonho que era ser nadador olímpico depois de 11 anos eu conquistei isso né hoje eu sou atleta olímpico de natação é uma batalha diária ser nadador é a 11 anos eu venho dia após dia querendo melhorar e não é só porque eu fui para uma olimpíada que eu vou parar agora é óbvio que eu quero buscar a de 24 de 28 e até alguém me aposentar né agora me diz uma coisa a gente tá vendo esse fusca é um 72 mil e 500 a gente vai detalhar ele bonitinho daqui a pouco ele tem uma história bacana e ele não chama japão porque você foi para a olimpíada olimpíada antes de a gente contar a história dele como é que veio essa essa sua você tem 25 anos 25 anos e como é que um jovem é gosta de um fusca eu que tenho 41 não não aprendi a dirigir num fusca já não era da minha época o fusca e eu gosto só que eu tô mais próximo que você como é que veio essa história com fusca é às vezes até eu tô andando né na cidade com o fusca as pessoas passam do lado e fala no meu pensamento eu acho que as pessoas falam isso aí é o fusca do pai dele ou do avô dele deixa ele dar uma voltinha mas não esse busque meu graças a deus eu conquistei ele é essa história do fusca tem muito a ver com o meu avô né era o show do dele show da família dele e quando ele veio a falecer a minha avó teve que vender eu queria muito esse curso foi uma das coisas que a vó me falou filho compra o fusca porque era o show do dele e vai ser o nosso show dó e eu não consegui fazer isso né porque na época meus pais falaram não esse carro é um carro velho né só te vai te dar dor de cabeça falei não eu quero esse fusca né e aí enfim começou que acabou que minha vó vendeu um preço assim muito baixo porque ela precisava de dinheiro é meus pais não me avisaram né porque eu te daria mais dinheiro porque eu ia dar o que vale mesmo fusca já começou falaram que eu não ter mas ainda não saiu da minha cabeça isso fiz uma tatuagem tem um fusca tatuado minha mãe se emocionou muito quando ela viu porque eu falei só eu fiz provou já que vocês não quiseram que eu tivesse um fusca físico agora eu vou ter um fúscar tatuado em mim né mesmo assim não foi o bastante né é no meio de pandemia eu coloquei na minha cabeça que eu queria um fusca acabei vendo o fusca passar na rua e falei assim é esse fúscar que eu quero é eu vi que ele não tava num bom estado para você vamos dar um jeito nesse fusca né foi bom que ele me levou de de mococa que é o interior de são paulo a são paulo maravilhoso sons embutidos que eu levei a caixinha de som porque não tinha som não tinha nada vidrinho aberto tranquilo a 70 por hora porque não nem andava bem tranquilo assim foi uma das melhores viagens da minha vida eu posso contar pra vocês cheguei em são paulo levei no mecânico falei cara eu preciso eu quero deixar ele bonitinho e foi cara você vai gastar uma nota preta na época não tinha dinheiro né eu falei cara então tá bom acabei vendendo ele dentro de outro fusca que acabei comprando né na hora daquela emoção de querer ter um fusca né tem um fusca branco igual do meu avô acabei comprando um já era placa preta de algumas coisas para fazer no interior mas sim tava em ótimo estado maravilhoso assim eu curto ele até hoje né porque eu tenho ele ainda mas assim tá na hora de outra pessoa fazer história com ele mas você tava me dizendo se o avô eram apesar de idoso era um cara saudável e aí com uma uma coisa triste veio acontecer um acidente com ele né sim sim é ele veio a falecer ele gostava de ajudar muitas pessoas do bairro né é sempre carismático às vezes ele tinha os dias dele que não queria falar com ninguém e ele veio a falecer ajudando uma senhora ele acabou caindo do telhado é um dia depois do aniversário dele acabou a falecer a gente não sabe o que aconteceu lá né não era tão próximo do curso mas era muito próximo do meu avô hoje a paixão que eu tenho de fusca vendo meu avô não é à toa que eu tenho tatuado um fusca tem a data de nascimento do meu avô então eu levo ele muito junto comigo e quando eu entro nesse fusca é a melhor coisa do mundo acho que quem tem fusca quem tem a história de um fusca sabe do que eu tô falando né na seletiva olímpica eu não tinha ido fusca era o outro fusquinha branco eu levei ele para o rio a seletiva é no rio eu levei ele para o rio né porque eu morei um tempo lá falei assim eu não consigo ficar longe de fusca eu vou levar ele comigo no dia da minha prova eu levei esse fusca dentro do parque olímpico se me classifiquei com o primeiro tempo para ir para as olimpíadas o que que eu fiz não foi com o time para o hotel lugar nenhum peguei o fusca a única coisa que eu queria fazer era dar um rolê de fusca sem nada chorei dei risada conversei sozinho conversei com meu avô isso só para falar para ele que eu tinha realizado um sonho né e você estava falando que quando o seu avô morreu a sua avó estava precisando de uma grana venderam fusca e daí para lá você não teve mais notícia dele até procurou ele antes de encontrar o seu segundo fusca no caso sim não então sempre desde a da hora que vendeu eu falei assim eu vou atrás de fusca né e aí eu fui por conhecidos na cidade que é a cidade pequena todo mundo sabe onde está o fusca quem comprou de quem e tal ea gente veio encontrar dois anos e pouco depois e aí vai perguntar para o pessoal se ela quer vender jamais porque ela cria um vínculo né com o carro eu lembro que o meu padrinho ele conversou bastante com o ex-dono e uma das coisas que ele não queria vender é por causa da sobrinha dele a sobrinha dele amava o fusca entendeu então eu vejo que tem um grande sentimento e aí eu nas olimpíadas competir voltei antes e quando eu chego no brasil né minha mãe foi me buscar no aeroporto ela falou a gente precisa passar na casa seu tio pegar uma peça do seu pai é para beleza né que até dela carona para um amigo aqui de são paulo chegando lá meu tio abre o portão e pegar uma peça né abriu assim era ele assim ó pá um monte de coisa assim sim mas eu falei que que é isso aí ela falou só olha bem aí eu não sabia a placa né eu falei se é o fusca do voo é sério isso cara foi uma emoção assim eu não tive reação eu não sabia se eu chorava se eu dava risada porque a coisa que eu fiz eu entrei no fusca sentei e fiquei parado quieto assim sem reação nenhuma não sei não sei o que eu senti não sei escrever pra vocês o que eu senti e eu acho que assim era pra ser né era para demorar alguns anos era para ele vir nesse momento sabe porque a olimpíada não foi uma coisa tão ótima eu não nadei também e eu poder chegar na minha cidade com a minha família e ter o meu grande sonho pra mim foi fenomenal então tipo assim eu precisava disso eu demorei quatro cinco anos para realizar um sonho né e é um carro é um fusca a gente pode ter vários mas esse esse ninguém mais pode ter esse aqui é meu esse aqui não tem jeito esse aqui eu vou morrer com ele então a gente falou que os seus pais eram contra no começo depois eles foram apaixonados hoje todos são apaixonados cara não amam fusca meu irmão amo fusca sabe então a minha família comprou a minha ideia né do amor do fusca por isso que eu venho agora com essa ideia louca da cabeça que minha mãe também sempre foi contra meu pai fazer um projeto de uma pala que a ideia do meu pai entendeu então eu vou comprar essa ideia dele entendeu porque eu quero que ele sinta o que eu tô sentindo entendeu que pra mim é sempre maravilhoso pegar esse carro dá um rolê e estreitar ainda mais o elo que vocês têm exato vai ser que eu fico imagina imagina ele andando de opala ou de fusca atrás sabe assim essas coisas pô eu final de semana eu falo pra minha mãe fala cara eu quero dar rolê de fusca vou mostrar os detalhezinhos dele agora troquei né rodinha dele né não é original mas é tá muito bonito cara tá legalzinho coloquei esse retrovisor não é original mas cara era o retrovisor que eu tinha uma foto né no outro dia que meu meu avô faleceu eu peguei e tirei uma foto do fusca eu fui dar uma olhada né e era de essa esse era tava esse não esse mesmo mas eu comprei um igual a esse para ficar igual do meu avô o rádio ali esse rádio pra mim é o é o charme do fusca aí você falou que colocou essa essa manoplinha isso de madeira eu queria achar uma manopla do japão mesmo sabe da bandeira do japão mas eu não consegui ainda nós não falamos porque que o fusca chama japão não e fala pra mim porque que chama japão apelido meu avô era japão no interior né como eu gosto muito de pescar as varinhas estão aqui né já fica tudo aqui já ele fui pescar algumas vezes com ele também gostava muito de pescar interior né cara interior a gente gosta muito o apelido dele era japão era japão na cidade era o japão assim não era que ele era japonês e nada não faço a mínima ideia porque era o apelido mas era japão enfim ficou e acho que é o mínimo né dá o nome desse fusca sempre pra mim eu sempre falei que eu ia ter o japão e ninguém entendia o que era o japão falei cara é o xodó do meu avô ele vai chamar japão então você fez a retífica refez o motor tá bonitão tá bonito é fazer algumas coisinhas que dá para melhorar mas mas isso aí sempre tem essa é vai ser a graça também né é a graça sempre poder fazer alguma coisinha nele um escapamento tá fazendo barulhinho gostoso né ficar com o banco gomão aqui também é clássico esse daqui talvez eu volte que ela não tenha traseira amarelinha né tá que a clássica colocou aí essa daqui é achei mais bonita né é o que a gente falou você pode você tira três parafusos caboclo exato tem que mudar umas aqui tudo e tá quebrado né mas isso aí vai arrumando aos poucos exato e lembra até que quando era do meu avô tinha alguma coisa aqui ó dentro dele eu acho que era de madeira não era de madeira era só um envolvimento de madeira talvez então entendi era um painelzinho chama painel jacarandá tava lindo era bonito cara tem pra mim pensando em colocar para ficar igual mesmo tem tempo a vender esse volante você falou que tem lá o boomerang eu tenho pretinho original dele aí você gostou de colocar eu quis colocar um branquinho só para ter uma só para dar uma mudada também e aí que que você achou da história do pedrão essas histórias de parente de avô avó pai e mãe me comovem muito eu gosto muito que que você acha qual a história do seu fusca do seu carro antigo da sua brasília deixa aqui nos comentários vamos conversar sobre isso beleza gostou do vídeo deixa aquele like tem um bom valeu demais também que você pode apoiar muito nosso canal e toda a renda vai ser revertida aqui para o fuscas por aí para o canal para trazer mais conteúdo para você beleza se inscreva se não tiver inscrito ative a notificação e até a próxima tchau